70 milhões de reais a agricultura familiar por meio do programa Bahia Mais Forte Os contratos foram assinados pelo governador Rui Costa durante o encontro de prefeitos de todo o estado Nós temos no estado 700 mil famílias que sobrevivem da agricultura familiar Isso dá mais ou menos 3 milhões de baianos e baianas E um dos projetos é o Garantia Safra, que é o apoio do governo do estado da Bahia Para que os agricultores tenham seguro em caso de estiagem de seca e de perda da produção 47 milhões de reais serão aplicados no programa Garantia Safra Ainda temos 224 municípios em estado de emergência Por isso há um risco de perda, há um risco de frustração de safra E por isso o Garantia Safra, que ele aporta 50% do valor pago pelo agricultor familiar Ele que assume, é o estado que assume 50% do valor que os municípios assumem, ele também paga esse valor Durante a solenidade foi entregue o primeiro cartão seguro da Safra 2017-2018 Deixar claro que é seguro, que o agricultor não perde Então isso é muito bom para mim, para minha família e meus colegas agricultores Completam o pacote de investimentos, ações de segurança alimentados e banhos Assistência técnica, extensão rural, regularização fundiária e criação da Ronda Maria da Penha Rural É fundamental para a Bahia, principalmente para os municípios pequenos, mais pobres e sofridos no nosso estado